Efésios 6 e 12 Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha aqui esse versículo nos dando uma informação sobre a luta que nós estamos travando aqui nesta terra. E talvez fosse muito mais fácil escutar, a tua luta é contra aquele inimigo teu, aquele inimigo que vem te perturbando, que vem de certa forma mexendo com as tuas emoções, a tua luta é contra aquela pessoa que falou mal de você, a tua luta é contra aquele poderoso que te odeia, te detesta e que quer te derrubar, a tua luta é contra aquele teu inimigo lá no trabalho que tem colocado o pé para você não crescer profissionalmente, seria muito mais confortável para todos nós ouvirmos essa palavra, quem sabe, porque lutar contra inimigos desta terra é muito mais fácil, porque aqui nós encontramos seres humanos limitados, é fácil lutar contra um vizinho, é fácil lutar contra uma pessoa aqui, cheia de fraquezas, de defeitos, de falhas, é muito fácil lutar contra pessoas, mas a palavra de Deus está me informando algo ainda muito maior, está dizendo assim, olha, tua luta não é contra essas pessoas, não é contra a carne, nem contra o sangue, mulher, a tua luta não é contra o teu marido, marido, a tua luta não é contra a tua esposa, não é contra aquele familiar que você vem se desentendendo ao longo desse tempo, não, 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 a tua luta é no mundo espiritual, a tua luta é contra os principados e as potestades, a tua luta é contra os dominadores nesse mundo tenebroso, a tua luta é contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, então amado, amada, será que você ainda não conseguiu perceber que essa é a tua verdadeira luta? Será que você ainda está se desgastando, e focando em pessoas, alimentando o seu ódio por pessoas? Será que você ainda tem gasto tanta energia com raiva de alguém, sem perdoar alguém, e não percebeu ainda a tua verdadeira luta, que a Bíblia está te dizendo nessa manhã, a luta do bem contra o mal, a luta dos anjos contra os demônios, uma luta invisível, uma luta constante no mundo espiritual? A palavra de Deus está nos informando aqui algo muito importante, que muitas vezes nós não percebemos durante a nossa caminhada, mas que é uma verdade, que nós estamos no meio dessa guerra invisível, e que nós somos atacados constantemente, Aleluia, eu preciso entender que existe uma batalha espiritual ao meu redor, será que você pode, será que você pode repetir isso aqui, quando a gente repete, é muito mais difícil da gente esquecer, então vamos lá, diga assim, existe uma batalha espiritual ao meu redor, existe uma batalha espiritual ao meu redor, se você puder, você escreve aqui, você que está nas redes sociais, escreve aí, existe uma batalha espiritual ao meu redor, você precisa entender, que existem tentativas de ataque o tempo todo, e que algumas vezes o Todo Poderoso, Ele permite, que nós sejamos aflingidos, aí você pode dizer, mas como assim Deus nos diz, que Ele nos protege, Ele nos esconde, deixa eu lembrar aqui de Jó, deixa eu lembrar aqui de Jó, o Senhor, Ele deu permissão para o inimigo tocar a Jó, o Senhor disse assim, vai lá, agora tem um limite para você, você não tira a vida dele, então eu percebo, o meu amado, minha amada, que Deus, Ele trabalha, nos protegendo, nos guardando, impondo limites, mas Ele permite que nós sejamos provados, não é mais ou menos assim, que nós fazemos com os nossos filhos, um exemplo aqui, bem simples, vamos lá, bem simples, bem simples, eu estou, caminhando com a minha filha, na rua, e minha filha, está lá com o cadastro desamarrado, eu poderia simplesmente, me curvar a minha filha, e amarrar o sapato, não posso, eu não sei amarrar o sapato dela, muito melhor do que ela, mas eu faço, filha, amarro o sapato, eu permito que ela, sinta, um momento de desconforto, claro, eu poderia fazer tudo por ela, mãe, amarra aqui, filha, você sabe amarrar seu cadastro, então amarra aí o cadastro, minha filha se curva ali, para um pouquinho, fica abusada, principalmente se ela não tiver tanta habilidade, amarrar o cadastro, mas ela vai lá e amarra, não é assim, mãe, estou com fome, filha, vai lá dentro, e prepara sua comida, pega lá na geladeira, ah mãe, vai lá, traz aqui para mim, se a gente quiser fazer uma manhazinha, um charminha, é tão bom levar café na cama, né, mas, algumas vezes, ou a maioria das vezes, a gente permite que o nosso filho, ele sinta o desconforto, de ir buscar, ou de ser provado, estou dando exemplos simples, mas vamos para os mais complexos, algumas vezes, eu preciso tirar algo, da vida dele, da vida dela, para que ela sofra um pouco, e entenda, e entenda, sobre as provações da vida, períodos de desconforto, períodos de sofrimento, períodos de, de ausência de algo, que ela considera extremamente necessário, Deus poderia fazer absolutamente tudo, por você agora, e ele poderia também, não permitir, que o diabo, ele tocasse, Deus, ele poderia, dizer não, o Jó, ele é um homem exemplar, ele é reto, justo, ele teme a mim, e ele se desvia do mal, mas aí Deus tinha um propósito, ou propósitos, na vida de Jó, e ele permitiu, impondo limites, e eu só consigo explicar até aí, porque tem coisas no mundo espiritual, que eu não vou conseguir explicar, e você também não, o problema minha amada, meu amado, é que você quer explicar tudo, você quer tudo explicado, você quer entender todas as coisas, você está entendendo? você quer entender, o porquê você está passando por esta luta, você quer entender, porquê Deus deixou isso acontecer, e quem sabe, até você disse para Deus, Deus, você sabe que eu não conseguiria suportar isso, porquê tu permitiste isso? Ah, quanta bobagem, a gente diz para Deus, não é assim? Mas Deus, ele diz para você, nessa manhã, minha filha, suporta, aguenta mais um pouquinho, eu permiti que você passasse por tudo isso, eu permiti, Deus está dizendo assim, eu deixei, mas foi por amor, foi por propósitos, eu permiti por propósitos, uma coisa é certa, os meus planos são maiores, e eu quero te abençoar, então entenda, toda batalha que você vive, momentos difíceis, estão debaixo da permissão de Deus, e você precisa parar de perguntar, o que é que Deus tem contra mim, porquê que eu tenho que viver uma vida tão sofrida, porquê fulana é tão bem sucedida, tão abençoada, tão feliz no casamento dela, e eu sofro, eu não sou bem sucedido, meu casamento é uma desgraça, meu Deus, primeiro que a gente se mede demais pelas pessoas, a gente gosta muito de se comparar com os outros, e deixa eu contar aqui uma coisa para você, tudo que você vê nas redes sociais, é uma mentira, tudo não, que eu não vou generalizar obviamente, mas grande parte do que você vê nas redes sociais, é uma mentira, uma mentira, uma mentira, quantas vezes, quantas vezes você já não escreveu, algo ali, que não estava no seu coração, se você tiver um pouquinho de humildade, você vai dizer a verdade, eu já escrevi uns negócios, que não tinha nada a ver aqui, só para mostrar que eu estava bem, pronto, todo mundo faz isso, existe um negócio chamado photoshop, ou existem muitos aplicativos, que deixam as pessoas super arrumadas, a pele de pêssego, o cabelo maravilhoso, a cintura afinada, ah, meu Deus, aquela foto que você olhou, para aquela pessoa de biquíni lá, na praia, na piscina, é uma foto irreal, tem hora que a gente olha assim, diz, rapaz, como é que aquela pessoa teve coragem, de postar uma foto dessa, que tanta, que tanto mexida é esse, é irreal, é mentira, aí você vai se comparar com um robô, com algo criado pela tecnologia, aí você vai lá e olha, aí o casamento perfeito, meu Deus, é tanta briga, mas vai lá e posta uma foto, dando um beijinho no outro, e faz uma declaração de amor, e você está se medindo pela mentira, você está entendendo? Isso tem algo que eu aprendi, se eu tenho que me comparar, que eu me compare comigo mesma, em relação ao que um dia eu já fui, eu só preciso me comparar comigo, se hoje eu estou melhor, eu já devo estar feliz, se hoje eu estou mais espiritual, eu já devo estar feliz, se hoje eu estou mais produtiva, eu já devo me alegrar com isso, se você, minha amada, tem que ficar se comparando, se compara com o que você já foi um dia, com o seu passado, olha quem você já foi, você antes não sabia perdoar, agora você se esforça para perdoar, você antes falava o que você queria falar, agora você mete suas palavras, você antes não tinha compromisso com Deus, você vivia uma vida, de acordo com sua própria vontade, você fazia o que queria, hoje você é ponderada, hoje você busca, a orientação de Deus, para tomar alguma atitude, então se você está melhor hoje, se comparando com o que você já foi, já se alegra nisso, se alegra com isso, e para de ficar se comparando, com aquela pessoa que você idealiza, porque você não tem noção do que é verdade, do que é mentira, você está entendendo? algumas vezes a gente se compara, eu queria ser tão espiritual, quanto aquela irmã lá da minha igreja, porque eu vejo e ela faz isso, e ela fala tão bonito, você não sabe o que ela passa, você não conhece a vida dela, você não sabe o que está no íntimo dela, você não sabe como é o relacionamento dela com Deus, aquilo ali pode ser uma fachada, aquilo ali pode não ser também, mas pode estar muito além do que você pensa que é, e está você aí, gastando o seu tempo, se comparando, você está entendendo? isso tudo, o inimigo vai usando como ferramenta, para trabalhar, para nos colocar para baixo, para nos fazer uma pessoa negativa, e aí você entra em uma batalha espiritual muito grande, e é sobre isso que nós estamos falando, fechando o parênteses da comparação, batalha espiritual, deixa eu contar aqui uma história para você, um dia desses eu, estava, me preparando numa semana muito corrida, e eu disse lá em casa, Clarinha, você ultimamente está estudando demais, Clarinha é minha filha mais velha, tem 14 anos, você ultimamente está estudando demais, você ultimamente está, se dedicando muito ao seu esporte, que você ama, Clarinha é uma menina enorme, tem 1,84m, a última vez que a gente fez a, a medição dela, Clarinha ela joga muito, ela tem uma força extraordinária, ela é muito forte, ela tem uma mão, o tamanho de uma raquete, e ela é muito dedicada no que ela faz, e eu gosto muito de incentivar ela no esporte que ela faz, só que toma muito tempo dela, e é uma luta, e eu noto que ela também é muito esforçada para crescer espiritualmente, e todo dia, eu procuro saber, ou eu faço um momento devocional com ela, um momento com Deus, um momento em que nós oramos, nos louvamos, meditamos na palavra, e aí eu disse a ela, olha, essa semana nós temos duas atividades, que é o Congresso de Jovens e a Cruzada, e a gente vai, tudo bem, mãe, posso trazer minhas primas para cá, minhas amigas, vão dormir aqui para ir para o Congresso, eu disse, pode, estou falando sobre batalha espiritual, escuta o negócio, escuta aqui, porque eu quero mostrar para você, que você está brigando com quem você não deveria brigar, eu quero mostrar a você, que você está gastando energia com quem você não deveria gastar, eu quero mostrar a você, que você está querendo resolver, do seu jeito, quando você deveria resolver do jeito de Deus, Amado, amada do Senhor, eu disse, vamos lá, vamos para o Congresso de Jovens, e para resumir a história, acordamos, já acordamos um pouco tarde, já eram umas nove horas da manhã, quase dez, eu, a Alicinha, a Clarinha, minhas sobrinhas, todos lá em casa, e eu disse, vamos lá começar a se organizar, para a gente ir para o Congresso da Mocidade, eu contei esse testemunho lá no Congresso, amado, amada, foi uma coisa, a Alicinha que estava bem, que estava tranquila, que não tinha dado nenhum sinal de enfermidade, ela começou a dizer, mãe, eu estou passando mal, mãe, eu quero vomitar, e começou a vomitar, ela disse, calma filho, eu vou te dar um remedinho, mamãe, vai dar um jeito nisso aqui, daqui a pouco, chega a Clara, já de mau humor, eu disse, o que foi filha, disse, mãe, olha aqui, meu cabelo, como está, as vezes, umas coisinhas pequenas, quem é mãe sabe, que tira a paciência da gente, que é uma beleza, quem é mãe sabe, e o inimigo das nossas almas, sabe também, o que mexe, o que irrita a gente, o que tira a gente do sério, o que deixa a gente desequilibrado, mãe, olha aqui meu cabelo como está, e eu vou lavar o cabelo de novo, eu disse, filha, está na hora já, da gente sair, não, mas vai ser rápido e tal, e foi aquela confusão, e aí eu fiquei brava, disse umas coisas, aí ela disse, então eu não vou mais, eu disse, você vai ter que ir filha, aí está bom, eu vou, vestiu a roupa, ficou lá com a cara desse tamanho, começou a chorar, outras coisas aconteceram, não quero entrar em detalhes, mas eu comecei a estranhar, quanto mais eu brigava com Clara, Alice vomitando do outro lado, amado, amada, foram sete vezes, que eu contei que Alice vomitou, coloquei um balde do lado dela, mãe, eu não estou conseguindo parar de vomitar, ai que horrível, isso no intervalo de duas horas, e Clara com o cabelo todo molhado, e minhas sobrinhas, uma corria para um lado, outra corria para o outro, que agonia dentro da minha casa, eu levei Clara para o quarto de Alice, disse, filha, vem cá, fechei a porta, disse, o que está acontecendo com você, e ela não conseguia parar de chorar, o que está acontecendo com você, ela disse, mãe, eu sou assim, eu não consigo, controlar meus sentimentos, e, e é isso, e começou a falar aquele monte de coisa, quem é mãe de adolescente sabe, que fala demais, fala o que não deve, fala o que não quer, falar, que aumenta demais, o que queria falar, ai daqui a pouco ela disse, mãe, eu quero vomitar de novo, eu corro lá no, no quarto, ajuda a Alice, volto, e eu disse, meu senhor, não consegui tomar um banho ainda, para sair, para ir para o congresso, batalha espiritual, escuta aqui, o que Deus tem para falar para você, comecei a conversar com Clarinha, eu comecei a me irritar, a minha vontade, a minha vontade, é a vontade de toda mãe, quando está irritada, é de dar uma pisa, mas eu disse, eu não vou chegar em canto nenhum desse jeito, e o Espírito Santo, naquela hora, bradou no meu coração, e disse assim, você não está percebendo, que você está vivendo, uma batalha espiritual, ai foi quando caiu minha ficha, ai foi quando caiu minha ficha, escuta, Deus está dizendo a você, nessa manhã, minha filha, meu filho, será que você não conseguiu perceber ainda, que você está travando, que a batalha está travada, uma batalha espiritual, e você precisa lutar com as armas espirituais, eu citei o exemplo de Jó, Deus permitiu, Deus disse, Jó pode tocar, toca, Deus permitiu, que Jó perdesse seus filhos, seus bens, tocassem na saúde de Jó, mas Jó olhou para o céu, e adorou o Senhor, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, quando eu percebi, eu comecei a mudar minha postura, filha, calma, isso aqui que está acontecendo, não é normal, isso aqui que está acontecendo, não é normal, você precisa vencer, essa batalha comigo, filha, nós estamos vivendo, uma batalha espiritual, aqui dentro de casa, você não está percebendo, o quanto o inimigo está furioso, nós vamos adorar a Deus, nós vamos para a igreja, nós vamos para um congresso de jovens, você vai receber uma palavra lá, nós vamos ser fortalecidos na fé, filha, todas as vezes, que nós tentamos nos aproximar de Deus, o inimigo, ele se levanta, com principados, com potestades, com hostes espirituais, para nos tirar da presença do Senhor, minha filha, e ela chorava, 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 e dizia, mãe, mas eu não tenho força para vencer não, ai meu Deus, eu disse, filha, vem cá, me dá um abraço, e eu abracei ela, e quando eu abracei ela, ela que estava chorando compulsivamente, começou a chorar ainda mais, e disse, mãe, me perdoa, eu não queria fazer isso, vamos para a igreja, eu disse, filha, me abraça aqui, eu quero fazer uma oração por você, deixa eu fazer uma oração aqui, nós vamos vencer por meio da oração, eu abracei, nós choramos juntas, eu repreendi, todo o laço, eu repreendi, todo o trabalhar, do inimigo, eu repreendi, tudo o que é ruim, tudo o que é mal, eu expulsei, no sangue, no poder de Jesus, tudo o que era negativo, que estava atrapalhando, o trabalhar de Deus, naquele momento, o trabalhar do inimigo, e convoquei, os anjos do Senhor, para passear na minha casa, amado, amada do Senhor, deixa eu falar aqui, para você, uma coisa importante, você precisa buscar visão espiritual, porque senão você não vai enxergar, senão você vai se deixar ser levado, pelas suas emoções, e você vai querer resolver, a batalha espiritual com o seu filho, na sandália, no cinto, no grito, você está entendendo? você vai querer resolver, a batalha espiritual, no seu casamento, no sermão, na indiferença, na briga, você vai resolver, no divórcio, em nome de Jesus, Deus está dizendo, se utilize das armas espirituais, aleluia, se levante, porque eu quero fazer coisa grande, por meio de você, através de você, naquele momento, em que nós oramos abraçadas, eu e a minha filha Clara, parece, parece não, uma nuvem negra, foi embora, nós fomos tomadas, por uma alegria tão grande, ela correu, foi ajetar o cabelo, foi organizar ali, as coisas dela, pegou a bíblia, saiu com as minhas sobrinhas, foi lá para o quarto, eu chamei tudinho, e disse, gente, vocês conseguiram perceber, o que aconteceu aqui, e foi uma lição de vida, para as minhas sobrinhas, ainda muito novas, todas em média, 13, 14 anos, tinham também, algumas amigas da minha filha, naquele dia, lá em casa, vocês conseguiram perceber, o que aconteceu aqui, vocês conseguiram perceber, como inimigo, eles tem ódio da gente, como eles não querem, que adolescentes, estejam na presença do Senhor, vocês conseguiram perceber, como o diabo, ele, ele trabalhou aqui, mas nós não vamos deixar, ele finalizar a obra, que ele começou, e ali as meninas, começaram, a conversar, a minha sobrinha, Bia, ela disse assim, tia, eu estava conversando, isso aqui agora, e eu estava dizendo assim, eu acho que, o culto agora de tarde, Deus vai falar com a gente, lá no culto, porque, está muita confusão aqui, aí eu fiquei pensando assim, gente, Bia tem muito mais visão espiritual, do que eu, porque eu demorei, para perceber, o que ela já tinha percebido, há muito tempo, que coisa, extraordinária, muito mais sensibilidade espiritual, em relação ao que estava acontecendo, porque eu queria resolver, eu queria gritar, eu queria dizer, vai, porque eu sou sua mãe, eu mando você, enfim, como a gente sempre faz, aleluia, aleluia, mandei as meninas, para a igreja, e disse, daqui a pouco eu vou, para vocês não se atrasarem, vou tomar o meu banho, vou correr, daqui a pouco a Alice, vomita de novo, aí eu disse, filha, deixa eu orar aqui por tu também, que eu vou me embora, mãe, você vai me deixar assim, filha, fica aqui, tem uma pessoa, na nossa casa, que cuida dela, eu disse, filha, a igreja é aqui pertinho, Jardim Piedade, Jaboatão, pertinho da casa da gente, se você ficar muito mal, mamãe volta para casa, mas eu não vou perder a oportunidade, ir na igreja, com Clarim, com as minhas, está bom mamãe, eu fico, ficou lá, meia hora depois, que eu chego na igreja, eu ligo para casa, como é que está Alice? Alice está bem, já comeu, comeu uma maçã, comeu um prato de feijão, está pedindo pipoca, vomitou, vomitou mais não, é, vomitou sete vezes, quando eu saí de casa, olha, foi você sair de casa Alice, não vomitou mais, eu acho que isso foi um dos momentos em que eu mais percebi, como a batalha espiritual, ela acontece na nossa vida, no momento em que nós não percebemos, e que se nós não tivemos visão espiritual, nós caímos nas ciladas, é um exemplo que eu dei aqui, um exemplo que eu dei para você perceber, minha amada, meu amado, que quando você está vivendo um momento de muita tribulação, você precisa pedir discernimento a Deus, para agir da maneira certa, e não adianta você querer brigar com o diabo, com esse facão de cortar carne que você tem na sua casa, não adianta você querer brigar com o diabo, com, quem sabe você é policial militar, com essa pistola que você tem aí, não adianta, nossas armas não são carnais, o mundo espiritual, ele exige, armas espirituais, e Deus está abrindo os olhos de muita gente nessa manhã, muitas mães, muitas esposas, muitos maridos, que não estão conseguindo perceber, que precisam buscar, em Deus essas armas, porque na hora da batalha, a vontade é fazer do nosso jeito, ora, se alguém vem nos atacar, a nossa reação é atacar também, se alguém vem nos atacar, a nossa reação é agir, e algumas vezes, a gente pensa, que no mundo espiritual, nós não estamos agindo, quer um exemplo, a gente chega assim, uma pessoa fala mal da gente, uma pessoa vem contra a gente, de alguma forma, a gente quer revidar, quando a gente deveria ir buscar as presenças de Deus, quando a gente deveria ir buscar em Deus sabedoria, para lidar com aquela situação, mas a sensação que nós temos é, ah, eu não estou fazendo nada, eu vou ser rotulado de besta, eu vou agir como idiota, eu tenho que fazer alguma coisa, não que você não precise fazer nada, você precisa sim, fazer algumas coisas, tomar algumas medidas, mas tudo debaixo da sabedoria de Deus, como aconteceu nessa tarde, que eu contei para você, se eu resolvesse do meu jeito, eu iria sair frustrada, eu iria ficar desmotivada, eu iria encontrar um outro problema, dentro da minha casa, em relação às minhas filhas, talvez eu desistisse de tudo, e dissesse, ah, fica todo mundo aí mesmo, que a confusão já está feita, não adianta, ah, meu amado, minha amada, quantas vezes, você vai dormir, vai até dormir bem, mas acorda, tem um pesadelo, acorda suado, acorda com medo, acorda enfraquecido, sem razão, para se levantar, para enfrentar, há quantas vezes, você diz assim, hoje, hoje eu não vou conseguir fazer nada, do que eu deveria fazer, é melhor eu ficar por aqui mesmo, e desiste, desiste de enfrentar, desiste de avançar, desiste de crescer, e é exatamente isso, que o diabo quer, e ele se utiliza disso, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, todas as vezes, em que você se encontrar, nesta situação, em que você se sentir oprimido, entenda, que forças malignas, estão ao teu redor, tentando te fazer parar, e o que eles mais querem, é roubar de você, a alegria, é roubar de você, tudo que você tem, de mais precioso, nessa terra, o diabo, ele tem a capacidade, de colocar pensamentos, de colocar emoções, na nossa mente, então, quando você se levantar, quando você se encontrar, com esses pensamentos, seja pela manhã, pela tarde, no fim do dia, declare em voz alta, que você, é escolhido por Deus, repreenda, em nome de Jesus, demônios vão embora, em nome de Jesus, eu vou me alegrar no Senhor, eu não tenho motivos, para viver de cabeça baixa, eu não tenho motivos, para reclamar, eu não tenho motivos, para querer desistir, as pressões são grandes sim, eu levo pedrada, todo dia levo, mas Deus está comigo, e pronto, a nossa luta, não é contra a carne, e contra o sangue, não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais, do mal, quantos te magoaram, quantos te magoaram, e essa pessoa, muito provavelmente, essa que te magoou, ela foi usada, ela está, sobre influência maligna, para te machucar, e aí você olha, para aquela pessoa, e você sentir, uma coisa tão ruim, uma coisa tão negativa, parece que na sua veia, está correndo veneno, e não correndo sangue, escuta, o que Deus está falando, para você, olha, com compaixão, para essa pessoa, que te machuca, tem alguém, por trás dele, tem alguém, foi usado, foi, é ruim, é mal, não quer compromisso, com Deus, faz o que manda o coração, fala o que quer, é uma pessoa, que não tem compromisso, com o ser humano, não tem compromisso, com ele mesmo, com a família, e muito menos com Deus, e você não precisa, se importar com isso, agora, se você, tem que colocar, toda a sua indignação, para fora, coloque em relação, a quem está, por trás dela, e eu gosto muito, dessa palavra, porque isso me inspira, a olhar, para cada pessoa, que me machuca, com um olhar de zelo, com um olhar de compaixão, você lembra de Jesus, quando Jesus, estava lá na cruz, o que foi que ele fez, ele olhou, para os seus, opositores, para os seus inimigos, para aqueles, que estavam cravando, ele numa cruz, para aqueles, que cuspiram nele, que zombaram dele, que desferiram, ataques, é, físicos, e emocionais, contra ele, e ele disse assim, Deus, Pai, perdoa eles, eles não sabem, o que fazem, aí você diz assim, como eu já disse, algumas vezes, mas eu não sou Jesus, não, eu sou Clarissa, é, mas o que foi que Jesus, mandou a gente ser? a gente mandou, a gente, perdão, Paulo, ele mandou, nós sermos, imitadores dele, como ele era quem? de Cristo, ou seja, onde nós devemos, concentrar os nossos esforços, em imitar, a Cristo, quando Jesus subiu, aos céus, os, os que seguiram ele, os que seguiam ele, eram conhecidos, como os pequenos, cristos, os cristãos, ou seja, nós somos os cristinhos, aqui na terra, os imitadores de Cristo, os pequenos Cristos, alguém, que representa Cristo, que as pessoas olham para nós, e dizem assim, olha lá, Cristo vai passando, que responsabilidade, não é verdade? E se eu sou um pequeno Cristo, eu preciso olhar para, aqueles que também, me cospem, aqueles que também, desferem ataques contra mim, e eu preciso dizer assim, Deus, ele sabe nem o que está fazendo, ele não está me atacando, ele está atacando o Senhor, então, eu não tenho motivo, de ficar com raiva dele, é possível, o Senhor, nos ensinou, que é possível, você precisa entender, que essa tua vizinha, ela está sendo, influenciada malignamente, você precisa entender, que aquela pessoa, que está armando, aquela panelinha contra você, ela está sofrendo, uma influência maligna, porque o diabo ele te odeia, porque você é uma ameaça, para o inferno, então, não fica com raiva, de fulano, não fica com raiva, do José, não fica com raiva, do Samuel, não fica com raiva, do Francisco, não fica com raiva, da Maria, não fica com raiva, da Vânia, não, fica com raiva, do inimigo, desfere toda, toda, concentra, toda tua indignação, contra ele, porque quando você, passa, a odiar, as forças espirituais, malignas, você começa agora, a se levantar, para frutificar, para o reino, de paz, você veste a camisa, do time de Cristo, você entra no exército, para não perder a batalha, com o Senhor dos exércitos, você precisa vestir a camisa, e quando eu falo a camisa, eu falo da armadura, de Deus, como está lá em Efésios, no capítulo 6, vistam toda a armadura, de Deus, para que possam resistir, no dia mau, e permanecer inabaláveis, por isso, minha amada, meu amado, você está aqui, na Rádio Novas de Paz, você está nessa live, talvez pela primeira vez, eu quero dizer a você, que você precisa, se vestir, dessa armadura, todo dia, como você está fazendo, agora, ouvindo esta palavra, e não permita, não permita, se passar um dia, sequer, sem esta palavra, sem este alimento, porque é este alimento, que faz você, lutar, com as armas certas, não permita, também, sentir ódio, de pessoas, não permita, também, aquele sentimento, te dominar, quando você, pensa em alguém, você está entendendo, quem é que te faz, se sentir mal, em nome de Jesus, esse sentimento, não pode te dominar, você não pode ter raiva, de ninguém, eu sei, eu sei que não é fácil, e talvez, alguém esteja me escutando, esteja dizendo, mas que loucura, é possível isso, é possível sim, é possível você lutar, contra você mesmo, é possível você, não permitir, que a vontade das trevas, se cumpra na sua vida, você, que olha para alguém, e aquela pessoa, te faz arrepiar, e aquela pessoa, te dá vontade de vomitar, ah, você precisa lutar, contra esse sentimento, dentro de você, descarregue em Jesus, talvez, você não percebeu ainda, o quanto você alimenta, esse sentimento, vive em paz, amada, vive em paz, meu amado, você está se intoxicando, você está deixando aí, o teu espírito adoecer, você está também, permitindo as doenças, da alma, tomarem lugar, e explodirem, no teu corpo, é por isso, que algumas vezes, você está aí, reclamando de dor de cabeça, de dor de coluna, dor nas pernas, dor no estômago, é uma agonia, o peito apertado, ah, meu Deus, e você não percebe, que é porque você, está aí, se intoxicando, a cada dia, bebendo veneno, é a falta de perdão, é o rancor, vai, vai adoecendo, te deixando angustiado, todas as vezes, que você, se referir a alguém, pensar em alguém, e esse sentimento, te deixar, agitado, perturbado, coloque nos pés de Jesus, e diga, Deus, eu não permito, que esse sentimento, me domine, seja por fulano, por cicrano, seja pelo meu ex-marido, que me traiu, seja por, aquele que é o pai da minha filha, e não paga a pensão, é um desmantelado, é, precisa de um conserto com Deus, precisa, mas está na mão de Deus, deixa ele com Deus, o que você sente, cabe a você, quem controla os seus sentimentos, é você, talvez ele tenha, um dia, já te agredido fisicamente, te agredido com palavras, talvez foi uma vida inteira, te abuso emocional, de manipulação, te colocou para baixo, a vida inteira, ei, se esse laço, já foi rompido, você não precisa, guardar isso com você, o resto da sua vida, viva uma vida em paz, se liberta, desta batalha espiritual, porque o inimigo, ele se utiliza disso, para permanecer, te atribulando, você está entendendo, o mistério, que Deus está falando com você, nessa manhã, amado, amada, batalha, significa um combate, entre forças oponentes, é murro, é soco, é tapa, é tiro, é flechada, é lapada, é pressão, é agonia, aleluia, 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 mas eu quero dizer uma coisa para você, você não vai ser derrotado, você não vai ser derrotado, algumas vezes vai machucar, algumas vezes vai dizer, ai Senhor, está doendo aqui, machucou demais Deus, ah meu pai, eita Deus, está doendo, mas Deus te diz assim, eu sou a tua cura, te levanta, te levanta, porque eu sou o teu remédio, eita, nós temos um consolador, e isso é consolador, você está entendendo, que nós temos um ajudador, meu irmão, coisa ruim é a gente se sentir sozinho, no momento da vida, coisa ruim é a gente se sentir desprotegido, não, não, não se sinta assim, você tem um consolador, você sabe o que é um consolador? É aquele que no momento da nossa tristeza, ele nos abraça e diz assim, eu te dou ânimo, minha filha, você não precisa ficar assim não, você tem Deus, você tem paz, você tem salvação, você tem auxílio, você tem alívio, consolador é aquele que traz alívio, o Senhor disse também, que nós temos um ajudador, um auxiliador, sabe o que é isso? É quando eu não consigo fazer uma coisa sozinha, ele me ajuda, quando eu não consigo carregar um fardo sozinho, ele me ajuda a carregar aquele fardo, é aquele que está comigo, quando eu não consigo perdoar, ele me ajuda a perdoar, se eu estiver disposta a perdoar, aprender a perdoar, você está entendendo? Você não está sozinha nesta batalha, minha amada, você não está sozinho nesta batalha, meu amado, entenda que você não luta, segundo os padrões humanos, o mundo luta de qualquer jeito, as pessoas que não tem Deus lutam lá, no grito, no sermão, no braço, na malandragem, às vezes a gente quer fazer também um pouquinho disso, não é verdade? Às vezes a gente também quer se vingar, o mundo luta assim, você não pode ser assim, o apóstolo Paulo, na sua carta aos coríntios, ele diz assim, embora nós vivamos como homens, nós não lutamos como homens, ou segundo os padrões humanos, não, porque as armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, então, amada, para de pensar em se vingar, para de pensar em fazer do seu jeito, e faz do jeito de Deus, aleluia, 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 e eu quero finalizar aqui, quero finalizar, dizendo a você, faça oração se tornar um hábito em sua vida, nós vamos orar, um hábito para enfrentar e para vencer qualquer batalha espiritual, que surgir, se você não estiver coberto de oração, se você não estiver com a sua vida, revestida de oração, quando o diabo bater na sua porta, e ele não avisa com antecedência, eu acho que eu usei essa expressão aqui, o diabo bater na porta, mas o diabo não bate na porta não, quem bate na porta é Deus, porque ele, Deus ele é educado, Deus ele é um gentleman, ele esquece tua porta e bato, quem bate na porta é gente educada, é gente que só entra se for com permissão, o diabo ele escancar, ele chuta a porta, ele é bandido, ele vai todo jeito, então quando o diabo chegar todo jeito de surpresa, você vai estar revestido de oração, como ele entrou, como ele entrou naquele episódio que eu contei lá na minha casa, e eu não sei se eu dei brecha, eu não sei como tudo aconteceu, mas eu só sei que Deus, ele permite como ele permitiu com Jó, mas eu estava de certa forma antenada, eu estava com a minha visão espiritual aberta naquele dia, outros dias eu não estarei, mas eu preciso buscar, todos os dias amada, para quando você chegar lá no seu trabalho, e aquela situação ruim acontecer, você não ir para o banheiro chorar, você está entendendo, se você tivesse chorado de manhã em casa, e pedido a Deus força, quando você enfrentasse aquela situação difícil, você ia dizer, esse é o diabo para me entristecer, mas ele não vai roubar a minha alegria, e pronto, eu vou trabalhar, eu vou produzir, para essa empresa crescer, eu vou produzir, para eu ser reconhecida aqui dentro, e para que eu cresça profissionalmente, eu vou lá para o banheiro chorar, chegar aqui com os olhos inchados, e todo mundo ficar falando, ah, tadinha dela, e meus inimigos ficarem rindo nas minhas costas, e meu patrão olhar para mim e dizer, eu ando desequilibrado, não tem nem chance de permanecer aqui na empresa, você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo? Você, que tem um compromisso aí na igreja, seja dirigente, que tem uma função, um cargo, dirigente de oração do conjunto, líder de célula, de pequenos grupos, enfim, você está entendendo o que Deus está falando com você? Ele está dizendo assim, busca a minha face, a minha palavra todo dia, em oração, para que quando o inimigo ele lance a seta, você não se entregue, você não seja afligida, e não se renda, quantos abandonaram o seu cargo na igreja, porque não estavam revestidos de oração, queriam fazer do seu jeito, achavam que tinham muita habilidade para fazer do seu jeito, e aí veio uma seta do inimigo, e machucou, e feriu, e se atrapalhou na caminhada, eu queria que você deixasse o seu pedido de oração aqui, estou no Youtube da Rádio Novas de Paz, e Deus falou comigo, Deus falou com você, entregue-se a oração, eu quero orar com você nessa manhã, e você vai mudar de postura a partir de hoje, resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós, Tiago 4 e 7, segura, segura essa palavra, o diabo vai tentar te entristecer aqui, e você vai permanecer de pé, ele vai te entristecer mais forte lá na frente, mas vai até o fim, tu porém vai até o fim, uma hora ele vai dizer assim, ô gente, eu fiz de tudo, e ela não desanimou, eu coloquei medo perto dela, para assombrar ela, e ela não se deixou contaminar, eu levantei uma dificuldade financeira terrível contra ele, mas ele está de pé, ele continua louvando a Deus, ele crê que Deus de um momento para o outro vai mudar a história, não tem o que eu faça para derrubar esse homem, não tem o que eu faça para derrubar essa mulher, aí ele vai dar uma carreira, ele fugirá de vós, Tiago 4 e 7, se fortaleça de oração, porque você vai vencer, vencer, genjua minha amada, pelo menos uma vez na semana, tem demônio que só é vencido com genjum em oração, quem disse isso foi o próprio Jesus, tem coisa aí no teu casamento, que só vai ser vencido com genjum em oração, Mateus 17 e 21, Jesus disse assim, essa espécie aí, só sai com jejum e com oração,